E bate com a mão, e bate com o pé, contra disto ao louro, só não dança quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé, contra disto ao louro, só não dança quem não quer. O fim de semana chegou, vou caí na zoeira, eu só vou parar na segunda-feira. O fim de semana chegou, vou caí na zoeira, eu só vou parar na segunda-feira. E bate com a mão, e bate com o pé, contra disto ao louro, só não dança quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé, contra disto ao louro, só não dança quem não quer. O povo vem à festa, para nos ouvir cantar, tira os pés do chão, põe os braços no ar. O povo vem à festa, para nos ouvir cantar, tira os pés do chão, põe os braços no ar. E bate com a mão, e bate com o pé, contra disto ao louro, só não dança quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé, contra disto ao louro, só não dança quem não quer. Vamos lá curtir, para festejar, contra disto ao louro, ninguém vai parar. Vamos lá curtir, para festejar, contra disto ao louro, ninguém vai parar. E bate com a mão, e bate com o pé, contra disto ao louro, só não dança quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé, contra disto ao louro, só não dança quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé, contra disto ao louro, só não dança quem não quer. E bate com o pé, contra disto ao louro, só não dança quem não quer. E bate com o pé, contra disto ao louro, só não dança quem não quer.